Música Suspensão de tratamento por força de decisão judicial agrava a situação das vítimas do DDT no Acre. Desde janeiro, dois trabalhadores morreram com o agravamento da crise provocada pela contaminação com inseticida. A reportagem é de Gesso Rundo. Enviados à Amazônia a partir dos anos 60 e 70 para combater o mosquito transmissor da malária, centenas de trabalhadores da extinta Sucam acabaram vítimas do inseticida DDT. O manuseio inadequado do produto, sem qualquer informação sobre os riscos de contaminação, deixou sequelas irreversíveis na maioria. As consequências vão desde problemas neurológicos, renais e distúrbios de toda a ordem nos diversos órgãos do corpo. Abandonados à própria sorte, 74 desses trabalhadores já morreram em decorrência dos problemas causados pelo DDT desde 2000. Uma comissão formada há cerca de quatro anos recorreu à Justiça para garantir da extinta Sucam, hoje FUNASA, tratamento e medicação para aliviar o drama enfrentado. No início desse ano, o Ministério Público Estadual pediu à Justiça Federal a suspensão do atendimento às vítimas do DDT, sob alegação que recebia um tratamento diferenciado dos pacientes da rede SUS nas unidades públicas de saúde. Com isso, entre janeiro e maio desse ano, mais dois trabalhadores morreram, uma das vítimas nesta segunda-feira. O presidente da comissão, Aldo Moura, nega que estivessem recebendo tratamento diferenciado, e sim apenas um posto de atendimento, onde as consultas eram agendadas para 30 e 60 dias. Nosso tratamento vinha sendo feito idêntico à rede do SUS. O que nos beneficiava nesse caso é que havia um posto de atendimento, assistência social, que marcava as consultas e lá os pacientes esperavam 30, 60 dias também na fila de espera. Ele alega também que a causa da doença desses trabalhadores, melhor dizendo, não tinha consequência nenhuma com relação ao DDT, tendo em vista que eu acho que no entendimento dele o DDT era benéfico, então foi essa a alegação do procurador estadual.